Música Olha, eu aprendi a ver nas senhoras onde trabalhei onde era criada de servir agora é milhares de dias e a dança era criada de servir então aprendeu isto nas casas abastadas, não é? Sim, sim na altura do Natal e pelo Carnaval as pessoas mais abastadas faziam este doce como viu leva aguardente, azeite essas coisas todas e havia pessoas que às vezes nem azeite tinham para deitar na comida à partida não podiam estar solos de fazer este tipo de frito Música 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 Música